Agosto marca o mês da conscientização e combate à violência contra a mulher. A campanha nacional Agosto Lilás, realizada no mês em que a Lei Maria da Penha completa 17 anos, promove ações de mobilização, palestras, debates e eventos com o objetivo de difundir a legislação de proteção à mulher. Se você é vítima de violência física, psicológica, sexual, moral ou patrimonial, denuncie. Aqui na Assembleia Legislativa, a Procuradoria Especial da Mulher dá apoio às catarinenses, recebe, examina e encaminha as queixas de violência doméstica aos órgãos competentes. Você pode denunciar pelo WhatsApp no canal de atendimento 24 horas. Outra alternativa é o DISC 180, o canal de proteção à mulher. Você não está sozinha. A denúncia é parte essencial no combate à violência doméstica.